Fica comigo bem Falei que não dá Eu te preciso bem Não dá Não dá Diga o porquê É tão fácil Eu não te quero mais, sabe? O meu amor por você Era uma bola de neve Que você jogou fora E formou-se um iceberg Hoje essa ilha Vai flutuar no mar bem distante Onde você não pode chegar Não, meu amor por você Não valia nada E bobo eu Que jurava que te amava Só para, viu? Seu tempo acabou Vou curar as feridas Que você deixou Ver se arreda Sim, sai da minha frente Pois agora eu vou Procurar a minha gente E aquelas palavras Que você disse aquele dia Hoje pra mim É pura ironia Tá comigo bem E não dá Não te preciso bem Eu já falei que não dá Dá uma chance Não, 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 não dá E diga o porquê É tão fácil Eu não te quero mais Não, 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 não dá Não, não, não dá Dá uma chance Não, 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 não dá E diga o porquê É tão fácil, eu não te quero, mas foram palavras sim, sim Que viraram melodia, hoje sua tristeza é minha alegria Sabe aquele palhaço otário que você usava, pisava É claro que não existe mais, sabe por quê? Hoje estou bem recuperado, o meu orgulho e autoestima estão bem dosados Fico olhando agora onde fui me meter, sim E descobri, claro, quem é você? Tão pretenciosa e segura de si, e só que um dia viu a casa cair E nesta hora vem correndo, achando que vou te proteger Só quero te dizer a reda, não quero mais você Eu já falei que não dá, eu te preciso bem Não dá, não dá, não dá É tão fácil, eu não te quero mais Não, não, que não dá Sai fora, que não dá Não dá, não dá É tão fácil, eu não te quero, mas foram palavras sim, que viraram melodia Hoje sua tristeza é minha alegria Sabe aquele palhaço otário que você usava, pisava É claro que não existe mais, sabe por quê? Hoje estou bem recuperado, o meu orgulho e autoestima estão bem dosados Só tenho uma coisa que esqueci de te dizer A reda sai fora, pois eu não quero mais você E não dá, eu te preciso bem Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Me diga porquê É tão fácil, eu não te quero mais Sai, sai que não dá Eu já falei que não dá Dá uma chance Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Me diga porquê É tão fácil, eu não te quero mais Fica comigo bem Eu te preciso bem Dá uma chance Me diga porquê É tão fácil, eu não te quero mais